Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite eu quero te dar todo o meu amor, eu te amo. Olá galera do Rio Grande do Norte, especial Serra Negra do Norte, no dia 5 de maio estaremos por aí, né? Depois de muito futebol lá no estádio com os veteranos, estaremos lá em praça pública para fazer muito forró para você. E você é nosso convidado aí na praça de Serra Negra do Norte, no dia 5 de maio, meu compadre, depois do futebol, né? É isso, compadre? Exatamente. Olá gente, tudo bem? Eu e o compadre Vicente Paula, o Dinho Forró Caceteiro e o compadre Vicente Paula fazendo muito forró pé de serra aí para toda essa turma boa, no dia 5 de maio, logo após o futebol, não é isso, compadre? Isso aí, isso aí. Um alô para meu amigo, grande amigo, nosso amigo e patrocinador, Irã, Chane, carazinho, não é isso? É isso aí. Toda a galera aí, nome deles aí, chamar toda a galera para compartilhar de bons momentos, boa festa e boa corrida, muito forró. Segura que é com a gente!